Sejam todos bem-vindos ao canal Clube do Ônibus Antigo. Estarei mostrando algumas fotos da extinta Master Bus de São Paulo, capital. Um grande abraço a todos vocês, amigos e motoristas da capital São Paulo. Ao final do vídeo, não se esqueçam, deixe seu like, compartilhe com todos os seus amigos para que mais pessoas possam conhecer esse vídeo e matar a saudade dessa antiga empresa. E também deixe nos comentários alguma empresa extinta que vocês querem que eu faça aqui no canal. Estarei atendendo a cada um de vocês conforme eu puder. E se você for novo no canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que estarei fazendo diariamente para vocês. Obrigado a todos, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal